Um homem foi preso na cidade de Porto Ferreira por porte ilegal de arma de fogo. O homem de tiro pelos policiais estava em atitude suspeita no pátio de um posto de combustível na área central. Com ele, os policiais localizaram uma arma e cerca de 40 munições. O soldado Eduardo, que participou da ocorrência, nos contou de como foi a prisão. Após informações passadas pelo CAD, a minha guarnição, juntamente com a guarnição do CGP, se deslocou no posto. E quando adentramos ao pátio, localizamos indivíduos e em abordagem, localizamos aí, obtivemos êxito em localizar na bermuda, no bolso da bermuda, uma bereta calibre 22 com 40 munições. Sendo 40 munições intactas e uma defragada. Esse indivíduo chegou a comentar alguma coisa para vocês, para guarnição, o motivo de estar armado ou não? Segundo ele, ele achou há algum tempo, há uns anos atrás, essa arma numa construção. A partir de então, ele começou a andar armado. Esse indivíduo, já conhecido, possuía antecedente criminal? Não. A princípio, não tem antecedente criminal e é conhecido de vista. O que foi feito com ele logo após a localização da arma? Foi conduzido ao Delpol, onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão. Ele chegou a permanecer preso? Não, ele foi arbitrado fiança de um salário mínimo. Nessa ocorrência, participou você e os outros policiais, quem foram? Segundo sargento Tarsis, soldado Fernando e soldado Lupercio. E aí E aí E aí Vamos lá.